Jórgina Rodrigues, a namorada de Cristiano tem uma sósia? Veja as imagens. Carmen Gil é apontada como sósia de Jórgina Rodrigues. A modelo argentina nunca escondeu as origens humildes. Hoje, a namorada de Cristiano Ronaldo é uma das maiores influencers do mundo, com direito a um documentário na Netflix e tudo. Mas houve tempos em que a Argentina ia de autocarro para o trabalho. E haverá quem possa pensar que ainda o faz. É aqui que entra Carmen Gil. Isto porque a colaboradora do programa espanhol Mas Valtardi é apontada como a sósia de Jórgina Rodrigues. A revelação foi feita no programa El Ormindeiro, da Antena 3, que destacou o facto de não necessitar de abandonar a redação para encontrar aquela que é a sósia de Jórgina Rodrigues. Carmen Gil foi então convidada a vestir-se, maquilhar-se e agir como a namorada de Cristiano Ronaldo. Sendo que as semelhanças estão à vista de todos. A única diferença é que a nossa vem de autocarro para o trabalho, brinca Inaquilopes. A Carmen é muito mais bonita, salienta Cristina Pardo. A apresentadora destaca ainda que a semelhança é espantosa. Este momento tornou-se viral os fãs estão bom que abertos com as parecenças entre Carmen Gil e Jórgina Rodrigues. Percorra as imagens na fotogaloria e veja a comparação.